O Teu, você pode falar isso, hein, Teu, você é a Cocaida Nendoim, para de falar que é viaga. Só para aparecer no vídeo desse lado, olha só que luxo, olha que maravilha, olha. O Teu, você vai mostrar o S Super Homem ou o S Sérgio? E olha só, galera, você acha que só tem atleta escando aqui em Guarapari? Isso aqui é torcedor do Botafogo aí, ó. Fogão na cabeça, né? Tá feia. É isso aí, você é de onde? Oi? Você é de onde? Daqui mesmo. Guarapari ainda tá acendo, Botafogo glorioso, tá vendo aí, galera? É isso aí, assim a gente começa mais um vídeo aqui na Praia do Morro em Guarapari. Hoje é sabadão, dia 25 de dezembro. Opa, 25 de junho de 2022. Pô, Deus, você tá maluco, tá pensando em dezembro? Vovô, porque daqui pra frente tudo passa muito rápido. Nós estamos em junho, final do mês de junho, logo, logo estaremos em julho. Aí depois, meu amigo, é um abraço. Logo, logo estaremos aí comemorando o Natal, estaremos aí comemorando o Ano Novo. E nós estamos aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa Praia do Morro. É isso aí, galera. Ô, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que nós estamos aqui na Praia do Morro em Guarapari. E hoje foi o dia que eu tomei duas vacinas. Primeira, quarta dose aí da... Contra Covid. Aproveitei também, já tomei a vacina contra a gripe. Vou até mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, tá vendo? Olha, só pra aparecer no vídeo desse lado. Tá vendo? E aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do outro lado, tá vendo? A quarta dose aí da vacina contra a Covid. Aqui no Espírito Santo hoje está acontecendo o dia D, o mutirão. E vocês, já tomou a vacina? Se você não tomou, tome, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da Praia do Morro nesse sabadão gostoso. Finalzinho de mês. E a galera pergunta, Théo Miranda, dá praia no mês de junho? Dá praia no mês de junho? Dá praia no mês de julho? E o dia de hoje já tá maravilhoso. Daqui a pouquinho, o Neneco vai subir e vai mostrar pra vocês imagens maravilhosas. Então, fica até o final do vídeo. E olha só, encontrei aqui um torcedor do Vasco da Gama. Meu, você é de qual cidade? Muriá, é? Torcedor do Vasco, né? Com certeza, e te sigo lá, tá? Muito obrigado, qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio, coincidência. Encontrei agora com o Botafoguense, agora com o Vasco Caíno. É nóis, tô bem alto agora. Isso vai provar que aqui em Guarapari não dá só atleticano, só cruzeirense, não é verdade? Grande abraço, hein? Um abraço, bom trabalho. Tá vendo? Encontramos aí com o Vasco Caíno, um pouquinho antes nós encontramos aí com um torcedor do Botafogo. E aqui você tem o movimento da Praia do Morro, tá vendo? O dia tá bem agradável, tá bem gostoso. E você vai curtindo esse dia maravilhoso, esse final de semana em Guarapari. Tá chegando aí as férias de julho. E a gente fala o seguinte pra vocês. Julho, na segunda quizena, a cidade é bem movimentada. Então vale a pena você curtir um pouco aqui da nossa cidade e se programar pra conhecer as mais de 50 praias aqui do Espírito Santo, perdão, aqui de Guarapari, né? Se for contabilizar o número de praias no estado do Espírito Santo, meu amigo, são muitas praias. E hoje o dia tá maravilhoso, tá gostoso. E sempre aquela dica, mar não tem cabelo e água pelo umbigo, sinal de perigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais imagens desse sabadão aqui na Praia do Morro. Agora, espero que você tenha gostado das imagens do Neneco. Neneco, para você que está chegando agora no canal, é o nome do drone, homenagem que eu fiz. Então, para você que está chegando agora, é importante você deixar aquele like, é importante você curtir, é importante você se inscrever. Porque a partir do momento que você se inscreve e ativa as notificações, qualquer vídeo que eu colocar, você vai ser avisado. Então, se você chegou agora, caiu de paraquedas, de repente o YouTube indicou para você o nosso vídeo. Então, para você estar sempre acompanhando as imagens das praias, cachoeiras aqui do Estado do Espírito Santo, basta você se inscrever. Porque hoje nós estamos aqui na Praia do Morro. A Praia do Morro, como a gente sempre fala, é a praia mais popular aqui do Estado do Espírito Santo. E hoje o movimento está bem tranquilo, mas para o mês de junho, final de junho, até porque nós já estamos no inverno. O inverno começou essa semana. Então, o clima está agradável, o tempo, o tempo está agradável, está bem gostoso. Então, você tem essas imagens aqui da Praia do Morro, está vendo a praia, recebe um bom número de banhistas para a época do ano. Agora, chegando a segunda quinzena, nós teremos aí, com certeza, um movimento muito maior. E esse ano, galera, vai acontecer a edição da Esquina da Cultura, porque há dois anos que não acontece a Esquina da Cultura devido à pandemia. Então, teremos aí shows nacionais, teremos, por exemplo, a Família Lima, teremos mais do que, The Fiebers, teremos a Zizi Posse, muita gente, Léo Gunderman, muita gente bacana, shows nacionais, que vão acontecer em dois na semana, aqui no mês de julho. Então, você que está acompanhando o nosso canal, fique ligado que, com certeza, a gente vai trazer imagens para vocês, para que você se sinta em Guarapari, mesmo não estando em Guarapari. Claro que a nossa intenção é que você venha para Guarapari e aproveite aí a nossa cidade e seja sempre bem-vindo. Só lembrando que nós já estamos em Guarapari e fica a mais ou menos 50 quilômetros da capital Vitória. Bacana? Aqui você tem Théo Miranda, sempre de bem com a vida e hoje eu estou assim, estou de calça, usando a camisa, estou bem tranquilo. E cadê o vovô, hein? Ô, Théo, eu fui com você também tomar vacina. Eu vi você mesmo lá, hein, vovô? Ô, Théo, eu tomei igual você, eu tomei a quarta dose e tomei também contra a gripe. Para não ficar gripado, né, Théo? A gente precisa gravar, precisa movimentar o canal, Théo. Exatamente, vovô. É isso aí, galera. Então, tamo junto, hein? Comenta aí, curte, tá bom? Você que está no sofá, naquela tranquilidade, curtindo, né, o nosso vídeo. Nosso muito obrigado. E aí E aí Encontrei com meu amigo aqui, o rei do amendoim. Por favor, chega mais... Olha só, gente, olha. Tá vendo aí, ó. Pega a filmadora ali e me filma ali. Vai lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Aí, vira para mim, vira para mim. Olha, tá vendo aí, ó. Amendoim, meu amigo. O amendoim maravilhoso, delicioso, ó. Ó a tecnologia. Faz até Pix, ó. Tem até o telefone aqui, é o Pix. Ele está sempre trabalhando aqui na praia. Só que agora eu fiz a propaganda, né. Aí o que que acontece? Agora chegou a hora de... Provar. De provar. Luxo. Olha só, que luxo, olha. Que maravilha, olha. Não. Quando você apareceu no canal, o que que aconteceu no outro dia? Acabou, as vendas multiplicou. O seu trabalho é top de linha. Quem não comece Guarapari, vem para Guarapari. Inscreva no canal o tempo real. É isso aí. Rei do amendoim é... É luxo. É luxo. Fala assim, ô vizinho. Ô vizinho fofoqueiro. Ô vizinho fofoqueiro, ó. É luxo aqui, ó. O amendoim é delicioso, saboroso. Qual o preço do amendoim? Um é quatro, três por dez. Só isso? Top de linha. Ah, já comprei tudo, ó. Estou indo embora, obrigado. Depois a gente acerta aí, valeu? Mas, gente, ó. Vale a pena você provar o amendoim. Assim a gente vai mostrando o movimento hoje. Do sábado. Dia 25 de junho de 2022. Estamos na estação de inverno, mas... Dá para curtir aquela praia e dar aquele mergulho. Ô Deus, seu maluco. Você está de tênis e aonde vai te pegar, hein, Teo? Vai pegar mesmo, hein, vovô. Ô Deus, por que você não vem de sunguinha, de fio dental? Ah, vai tomar banho, vovô, de fio dental? Não sou mulher, rapaz. Mas eu estou aqui, ó. Para mostrar para vocês aqui esse marzão bacana. Esse mar legal, tá vendo? Sabadão, dia está bem gostoso. Mas como eu comentei com vocês no comecinho do vídeo. Que eu passei ali no bairro Itapibuçu para tomar no posto de saúde a vacina. Então, do jeito que eu estava, eu acabei vindo. Olha o camarão, tá vendo o camarão passando ali, ó. Tá vendo aí, galera? Mas é isso aí. Praia do Morro. É só alegria. E nós estamos aqui para registrar tudo isso para você. Aproveitar para agradecer. Gratidão é tudo nessa vida. Wendel da Silva Alves. Muito obrigado aí pelo Pix que você mandou para o canal, tá bom? Valeu, o Pix está aparecendo aí na tela. Valeu, grande abraço. E seja sempre bem-vindo. E com certeza que você vai encontrar vídeos, alto astral, alegria. E tudo que rola aqui no estado do Espírito Santo. Wendel, grande abraço. Muito obrigado. Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Encontrei com o meu amigo Serginho Trabalho alugando cadeiras de praia Guarda-sol E Serginho é um cara inteligente Ele é empreendedor Serginho, por exemplo Final de junho O movimento está fraco Qual o valor da cadeira? A cadeira é 2 por 15 2 por 15, né? 2 por 15 O preço normal seria 10 reais Isso, no verão, num feriado bom aí Seria 10 reais Mas num movimento fraco assim Fora da temporada É 2 por 15 Agora só A gente faz um pacote Agora só o 30 com o nosso cadeira 35 Depende Isso aí depende Que bacana Conversa, né? É, depende do dia Depende da conversa Aí por aí vai Bacana Serginho, você fica em frente Ali no quiosso Vou mostrar pra vocês Quiosso 14 De frente à Feira da Roda Tá bom, pode procurar aqui Meu amigo Serginho Gente boa Cabra macho Trabalhador Empreendedor E não é explorador Tá certo? Ele cobra o preço justo Obrigado, obrigado, Serginho As suas cadeiras tem um S, né? S de super-homem S de Serginho Tá vendo ali, galera? Chegando aqui na praia Vou até descer aqui Opa! Ô Deus, você vai mostrar o S de super-homem Ou S de Serginho? Aqui, ó S de Serginho S de Serginho Não só lugar Só procurar ele Porque realmente ele Ele é inteligente Ele é empreendedor O movimento tá fraco Aí conversa Até mesmo Em julho chegando agora Que aumenta o movimento Conversa com ele Fala assim Pô, vi você lá com o Theo Miranda E com certeza ele vai fazer Um preço bacana pra você Depois de provar aquele amendoim Eu estou aqui com o Março Ele vende cocada aqui na Praia do Morro Ô Março, qual o valor de cada cocada? É R$6,00 cada um R$6,00, ó Pode atender a cliente aí, ó Cocada dá boa, hein? Tem cocada queimada, abacaxi, coco branco e pé de moleque É coco queimado? É Coco queimado, olha só que maravilha, hein? Cocada Qual a sua cidade, moça? Minas Gerais Minas Gerais Mas qual a cidade? Cidade de Belo Horizonte, mano BH, Minas Gerais Oh, vizinha fofoqueira, fala assim Oh, vizinha fofoqueira, eu estou em Guarapari Tá concentrada ela, né? Mas beleza, você é de Belo Horizonte, seu nome? Schneider Schneider? É, Doiti Rapaz, nome de classe, hein? É alemão Já pensou? Essa é alemão? Não, eu sou Doiti A Doiti? Ah, que bacana Are you from? É, welcome in Brasil, beleza? Mas já está há quantos anos aqui no Brasil? Sete anos Sete anos Já comprou quantas fazendas aí em Minas Gerais? Nenhuma, até agora Não, me convida lá Vamos lá, vamos vir em uma fazenda de Minas Gerais Galera, sejam bem-vindos aqui a Guarapari, tá bom? Sejam bem-vindos Gente boa Agora fala pra gente Nós estamos aqui conversando com a galera lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Essa cocada aqui é de? Coco queimado com leite condensado, Péu Essa? De maracujá com coco, abacaxi, coco branco e pé de moleque Bacana Esse aqui, galera, olha só Esse aqui é o Viagra do vovô Ô, Téu, você pode falar isso, hein, Téu Isso é uma cocada amendoim Pare de falar que é Viagra Mas tá bom, Márcio? Obrigado, Téu Uma cocada deliciosa aqui em Guarapari E eu quero falar uma coisa pra vocês Inclusive, tá na descrição, tá certo Caso você queira Nós temos aqui dois apartamentos Pra indicar pra você um apartamento na Avenida Copacabana Dois quartos, tem banheiro Tem uma área ampla Tem cozinha Meu amigo, show de bola Fica na Avenida Copacabana Pertinho da Avenida Beira Mar Esse apartamento Você caminha um pouquinho, cinco minutinhos Você já chega ali em frente à Praça da Paz Em frente à estátua do Marlin E o outro apartamento Fica na Avenida Atlântica, tá bom? Dois quartos, dois banheiros Um deles com suíte Tem Wi-Fi, tem televisão, tem cozinha Então se você tá querendo vir pra Guarapari Ainda não se decidiu Tá querendo uma indicação de apartamento Vou deixar o meu Instagram Entre em contato comigo Que eu passo as informações E, claro, o nome dos proprietários Pra você já reservar a sua vaga em Guarapari Quero dizer que o apartamento Os apartamentos são bons E o melhor de tudo O preço é muito legal O apartamento que fica na Avenida Atlântica Ele fica praticamente ali na direção Do quiosque número 3 Então, vai vir pra Guarapari Entre em contato comigo Que eu vou indicar coisa boa pra você E agora eu vou apresentar pra vocês Uma baiana arretada Ela autorizou Olha só o charme, olha Alô, Itabuna, né? Olha só Perto de Itabuna Chega ali Vai desfilando Meu Deus do céu Pô, Théo, se você fosse o seu tio Você casava de novo Casava mesmo Seu nome? Rose Rose Qual a sua cidade Você veio de onde? Barro Preto, Bahia Bahia Já participou de um vídeo meu, não é isso? Essa daqui é a mamãe? Não, é minha amiga Ela que conheceu a gente, né? Isso Seu nome? Marilene Então manda um abraço lá pra galera da Bahia Fala, tô aqui com o Théo Miranda Com a vizinha fofoqueira Tô aqui com o Théo Miranda Com a vizinha fofoqueira Marilene, Itabuna Rosiane de Barro Preto Alô, Rosiane E ela trabalha aqui vendendo Aqui tem canga, não é isso? Canga, chapéu Tem saída de praia Tem tudo A senhora vende cabelo também? Cabelo não É isso aí, galera Então, vindo a Guarapari Dê preferência A barraquinha dela Pra ser ali Com essa moça bonita Se eu não for solteiro Eu casava de novo Não vai fazer o que, né? Mas é isso aí Fala, botafoguense Beleza Olha aí, ó Mais um botafoguense aqui em Guarapari Tá vendo aí, galera? Na Praia do Morro Mas é isso Bora pra casa Valeu Esse foi mais um vídeo Então, se você gostou Comenta, compartilha Manda para os amigos E nós estamos sempre aqui Mostrando um pouco, né? Do Espírito Santo pra vocês Tá vendo? Já estamos aqui Por uma das ruas aqui Da Praia do Morro em Guarapari E, claro Fique ligado Porque a qualquer momento Pinta mais vídeo pra você Oi, Deus A gente vai embora agora? Vamos embora, vovô Oi, Théo E esse amendoim Tá no seu bolso Hi, hi, hi Ah, nós vamos comer, né? Oi, Théo O home de um amendoim Pra você É o cachê, Théo? Hi, 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 hi Valeu, gente Deus abençoe vocês Obrigado, senhor Por mais um dia de vida Só lembrando, galera Que dia 24 desse mês Foi o dia do meu aniversário, hein? Quer deixar um parabéns? O tchau, seu pidão O tchau, parabéns Parabéns Que novo O seu amigão Hi, hi, hi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau